Próxima questão. Devido à resistência do ar, as gotas de chuva caem com velocidade constante a partir de uma certa altura. De novo, essa chuva, né? Vamos ver se a próxima questão também é disso. Devido à resistência do ar, as gotas de chuva caem com velocidade constante a partir de uma certa altura. O módulo da força resistiva do ar é dado por v igual a av². Então, f é igual a av², onde a é uma constante. Então, ele chamou essa constante que a gente andou chamando de K, ele chamou de A, né? Então, aqui nós teríamos o nosso K. Ele utilizou a letra A, mas não confundir com a área. Aqui, A é a constante. De valor igual a 8 vezes 10⁻⁶ N² dividido por m². E v é o módulo da velocidade. Nessas circunstâncias, uma gota cujo peso vale 3,2 vezes 10⁻⁷ N, atinge o solo com que velocidade, né? Então, novamente, está trabalhando com a velocidade terminal. Sobre essa gota, vai imprimir. Essa gota de água está submetida à força peso, que é igual à massa vezes a aceleração gravitacional. E a massa é de... Foi dado. Foi dado a força peso como um todo. A força peso é igual a 3,2 vezes 10⁻⁷ N. E nós temos uma força de atrito, uma força de resistência do ar, F igual a... Vamos chamar de K? Kv². Eu não gosto de chamar de A para não confundir com área. Kv². Isso é igual... Nós temos... Qual vai ser a velocidade de... Qual vai ser a velocidade terminal? Essa força de atrito vai aumentando, 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 até um dia ser igual à força peso. Em modo, ao atingir essa igualdade, nós vamos ter a velocidade terminal e ela não vai se alterar mais. Então, a gente quer o valor dessa velocidade que vai ocasionar essa igualdade. Então, vamos igualar. A força de atrito é igual à força peso. Kv² é igual a 3,2 vezes 10⁻⁷ N. Em que K foi dado, vale 8 vezes 10⁻⁶. 8 vezes 10⁻⁶. Aqui eu poderia colocar unidade, mas como eu estou trabalhando tudo no SI, eu não preciso me preocupar com unidade, o resultado vai estar no SI. 8 vezes 10⁻⁶ vezes V² é igual a 3,2 vezes 10⁻⁷. Isolando V². Isolando V². V² é igual a 3,2 vezes 10⁻⁷ N, eu posso multiplicar 3,2 por 10. Para não alterar o resultado, eu vou dividir 10⁻⁷ por 10. Ficamos com 10⁻⁸. Dividido por 8 vezes 10⁻⁶. 32 corresponde a 8 vezes 4. Então, no lugar de 32, vamos colocar 8 vezes 4. Esse 8 cancela com esse 8. Ficamos com 4 vezes 10⁻⁸, dividido por 10⁻⁶. Ou seja, a gente vai subtrair. Quando a gente tem uma divisão de potências de mesma base, a gente mantém a base e subtraímos os poentes. menos 8 menos menos 6, que eu expondo a menos 8 mais 6. Isso é igual a 4 vezes 10⁻². Isso é igual a... Bom, já temos essa alternativa. Letra A. 4 vezes 10⁻⁶. E a gente está trabalhando tudo no SI. O resultado vai ser a velocidade no SI. Métros por segundo. 4 vezes 10⁻⁻² metros por segundo. Próxima questão. Em um salto de paraquedismo, identificam-se duas fases no movimento de queda do paraquedas. Nos primeiros instantes do movimento, ele é acelerado. Mas devido à força de resistência do ar, o seu movimento passa rapidamente a ser uniforme, com velocidade v₁. Então, a gente tem o primeiro movimento uniforme, agora, nesse primeiro momento, com velocidade v₁. Com paraquedas ainda fechada. Então, a gente está saltando. Aqui nós temos uma pessoa saltando de paraquedas ainda fechada. A segunda fase, aqui nós temos a primeira fase, com velocidade v₁. A gente tem um movimento uniforme com velocidade v₁. Na segunda fase, tem início no momento em que o paraquedas é aberto. E, rapidamente, ele entra novamente no regime de movimento uniforme. Então, aqui nós temos, de novo, o movimento uniforme. Aqui a gente tem um paraquedas aberto. Aqui nós temos preso nas costas da pessoa, né? A mochila. E a gente vai ter um movimento uniforme com velocidade v₂. Então, ele entra em movimento uniforme duas vezes. A força de atrito vai se igualar à força peso duas vezes, com velocidades diferentes. Como é possível isso, né? Supondo a densidade do ar constante, a força de resistência do ar sobre o corpo é proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado da sua velocidade, então, ele está falando sobre essa equação, né? A força de atrito é igual a 1⁄2 de ρ vezes C, constante de arrasto, vezes A, V². Aqui nós temos um movimento uniforme. O movimento uniforme, a aceleração resultante é igual a zero. Ou seja, a força peso para baixo é numericamente igual à força de atrito para cima. Ou seja, a força peso, massa vezes aceleração gravitacional vai ser igual à força de atrito. 1⁄2 de ρ vezes C, vezes a área. Vamos chamar essa área, essa área do primeiro etapa do movimento, paraquedas fechadas, vamos chamar de A₁. E a velocidade, ele mesmo chamou, a própria questão chamou de V₁, certo? Na segunda etapa do movimento, na segunda etapa do movimento, a gente vai ter novamente um movimento uniforme. A aceleração resultante, de novo, vai ser igual a zero. Então, a força peso para baixo vai ser igual à força... Agora, uma outra força... Agora, uma outra força de atrito, na verdade, a mesma força de atrito, né? Mas vai ser com uma outra velocidade e uma outra área. A gente vai ter uma força de atrito para cima. A força de atrito vai ser igual, porque o movimento é uniforme. A força peso vai ser numericamente igual à força de atrito dada por 1⁄2 de ρ vezes C, vezes uma área 2, vezes V₂². Essa área 2, supondo a densidade do ar constante, força de resistência do ar, proporcional à área sobre a qual atua a força e ao quadrado da velocidade, determina a razão V₂ sobre V₁, sabendo que a área efetiva aumenta 100 vezes no momento que o paraquedas se abre. Então, A₂ vai ser 100 vezes A₁. Dado essa relação, qual é a relação entre velocidades? Então, no lugar de A₂ aqui, eu vou escrever 100 vezes A₁. 100 vezes A₁ vezes V₂². Para que essa igualdade, essa força de atrito, seja igual à força peso. Isso, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, é porque essa força de atrito antes vai ser igual à força de atrito da segunda fase. A gente vai igualar essa expressão da força de atrito da primeira fase com a expressão da força de atrito da segunda fase, já que em ambos os casos é igual à força peso, e a força peso não mudou. Portanto, 1 sobre 2 vezes ρ vezes C vezes A₁ vezes V₁² é igual à força de atrito da segunda fase. 1⁄2 de ρ vezes C vezes A₂, ou seja, 100 vezes A₁ vezes V₂². 1⁄2 cancelo com 1⁄2, ρ cancelo com ρ, a densidade do ar não mudou, a coerce de arrasto também não mudou, cancelar A₁ com A₁. E nós temos que V₁² é igual a 100 vezes V₂². A gente quer a razão V₂ sobre V₁. Então, pega esse V₁, passa para o lado direito dividindo, e o 100 passa para o lado esquerdo dividindo também. 1 sobre 100 é igual a V₂² dividido por V₁². 1 sobre 100, ou seja, 1 sobre 10² é igual a V₂². dividindo por V₁², certo? e 1 sobre 10². E 1 sobre 10² corresponde a 1 sobre 10²². tirando a raiz dos dois lados da igualdade, V₂ sobre V₁ é igual a 1 sobre 10. Essa é a relação entre as velocidades. Então, em ambos os casos, a gente vai ter um movimento uniforme e eu vou ter um movimento uniforme com velocidades diferentes, porque a área vai mudar. Então, a velocidade da segunda fase vai ser um décimo da velocidade da primeira fase. Então, no primeiro momento, a primeira fase tem movimento uniforme, mas com uma velocidade grande. Depois, eu abri o paraquedas, ele vai com a AI no movimento uniforme, mas com uma velocidade bem menorzinha. Próxima questão. Unesp. Objetos em queda sofrem os efeitos... Objetos em queda sofrem os efeitos da resistência do ar, a qual exerce uma força que se opõe ao movimento desses objetos, de tal modo que, após um certo tempo, eles passam a se mover com velocidade constante. Uma partícula de poeira no ar caindo verticalmente... Para uma partícula de poeira no ar caindo verticalmente, essa força pode ser aproximada por F é igual a menos B vezes V. A força de atrito, a questão está afirmando a força de atrito, que ele chamou de FA, vai ser menos B vezes a velocidade. Aqui, o expoente é 1. Aqui, nós temos a força de atrito é igual a K vezes V elevado a N. Como o N tem 1, aqui a gente pode colocar um expoente 1. Então, aqui nós temos o N igual a 1. Aqui, nós temos uma relação vetorial, mas se a gente trabalhar com o módulo, F é igual a menos B vezes a velocidade elevada a 1. Sendo B a velocidade da partícula da poeira e B uma constante positiva. Aqui, nós temos uma constante positiva. A gente andou chamando de K, mas a gente pode atribuir qualquer letra. E aqui, utilizou a letra B. O gráfico mostra o comportamento da força resultante sobre a partícula FR como função da velocidade V. Note e adote, o ar está em repouso. O valor da constante B em unidade de Newton vezes o segundo dividido por metro é igual a 4. Então, a gente tem esse gráfico. Atuam sobre o objeto, uma partícula de poeira. Atuam sobre a partícula de poeira, duas forças, para uma partícula caindo verticalmente. Então, atuam sobre essa partícula a força peso, massa vezes aceleração gravitacional. E atuam uma força para cima, que é a força de atrito, F a, que é igual a menos B vezes V elevado a 1. A força é para cima, e em cima a gente geralmente adota como positivo. Esse sinal negativo, a gente pode desconsiderar esse sinal positivo, negativo, ele apenas nos diz que a força vai ser contrária à velocidade. Então, se a velocidade é para baixo, a força de atrito vai ser para cima. Se a gente adota uma velocidade negativa, querendo dizer que a velocidade é para baixo, então, a força vai ser negativa vezes menos negativa, vai ser positiva, vai ser para cima. Então, a força de atrito vai ser para cima, igual a B vezes V. A força resultante para uma partícula caindo verticalmente, a velocidade da partícula, o gráfico que mostra o compartimento da força resultante sobre a partícula, como função de V, como função de V, o módulo do vetor V. Qual o valor da constante? Vamos pegar para... Aqui o eixo x não é apenas V, é V10 elevado a menos 4. Então, vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto vai corresponder a 1 vezes 10 elevado a menos 4 metros por segundo. Quando eu estiver nesse ponto, com essa velocidade, a força resultante vai ser igual a zero. Ou seja, a força para baixo, que é a força peso, vai ser numericamente igual a força para cima. Então, nesse ponto, vamos trabalhar com esse ponto aqui. Nesse ponto, eu vou ter o seguinte, que massa vezes aceleração gravitacional é igual a B vezes V, sendo que nesse ponto, a velocidade é de 1 vezes 10 elevado a menos 4. A massa Ah, tá. E como é que eu vou identificar, como é que eu vou determinar a força peso? Massa vezes aceleração gravitacional não foi dado. Bom, a gente pode, então, pegar o momento anterior para a velocidade zero. Quando a gente tem velocidade igual a zero, a força de atrito é nula. Vai atuar apenas a força peso e a força resultante vai ser a força peso. Então, vamos de novo. Vamos começar do zero. Atua sobre a minha poeira a força peso e a força de atrito. Para V igual a zero do gráfico, eu tenho que, para V igual a zero, a força de atrito, a força resultante é igual a 3 N. Ah, mas aqui nós temos a força resultante está em 10 elevado a menos 14 N. Então, se aqui eu tenho o número 3, é porque, na verdade, é 3 vezes 10 elevado a menos 14 N. Para V igual a zero, a força resultante é 3 vezes 10 elevado a menos 14 N. E o que é a força resultante? É a soma vetorial, né? Da força peso com a força de atrito. No caso, a força de atrito é igual a zero. e isso corresponde, então, à força peso. Mas, às vezes, a aceleração gravitacional é 3 vezes 10 elevado a menos 14 N. Então, desse ponto do gráfico, a gente encontrou a força peso. Deste outro ponto, para V igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 m por segundo, a gente tem que a força resultante é igual a zero. Força resultante igual a zero significa que a força peso é igual a força de atrito. A força peso, 3 vezes 10 elevado a menos 14 N, é igual a força de atrito, que é igual a B vezes a velocidade elevada ao expoente 1, em que essa velocidade é a velocidade de 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, no lugar de V, vamos colocar 1 vezes 10 elevado a menos 4 m por segundo. B é igual a... Aqui nós temos metros por segundo. B é igual a 3. B é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 14 N, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 4 m por segundo. B é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 14 menos 14 mais 4, menos 10. 3 elevado a menos 10 N, dividido por... N, dividido por metros por segundo. Vamos resolver aqui. N, dividido por metros por segundo. A gente tem o número dividido pela fração. A gente vai manter esse número e multiplicar pelo inverso da fração. É N vezes segundo, dividido por metro. N vezes segundo, dividido por metro. 3 vezes 10 elevado a menos 10 N vezes segundo, dividido por metro. 3 elevado a... 3 vezes 10 elevado a menos 10. 3 vezes 10 elevado a menos 10 N vezes segundo, dividido por metro. A alternativa correta é a letra E. Enem, questão do Enem. Em um dia sem vento, ao saltar de um avião, um paraquedista cai verticalmente até atingir a velocidade limite. No instante que o paraquedas é aberto, instante TA, ocorre a diminuição da velocidade de queda. Algum tempos após a abertura do paraquedas, ele passa a ter a velocidade de queda constante. Impossibilita a sua aterrissagem em segurança. Que gráfico apresenta a força resultante sobre o paraquedas durante o movimento de queda? Então, TA é quando abre o paraquedas. Em um dia sem vento, o saltar de um paraquedas, ele cai verticalmente até atingir a velocidade limite. Então, ele atinge a velocidade limite antes de abrir o paraquedas. E é igual aquela questão, né? Ele vai atingir a velocidade limite duas vezes. Uma em que o paraquedas está fechado, e outra em que o paraquedas está aberto. Então, as velocidades são diferentes. Vão ser duas situações de movimento uniforme com velocidades diferentes. Certo? Então, a gente vai ter dois momentos de força resultante nula. Sendo que, após, a gente vai ter dois momentos de força resultante nula. Aqui na letra B, a gente tem dois momentos de resultante nula, né? A força resultante vai diminuindo. Aqui, inicialmente, a gente tem só a força peso, né? Praticamente, a força peso. Aí, a força de atrito vai causando a diminuição da força resultante até que ela se torne nula. Quando abriu o paraquedas, mudou o cenário, né? A força de atrito fez grande diferença, ficou maior do que a força peso. Às vezes, a pessoa pode ser até jogada para cima, né? Depois, houve uma... A força, então, ela ficou bem negativa. Inicialmente, a gente está conseguindo a força resultante para baixo, que aqui, inicialmente, é a força peso, né? Então, ela ficou bem negativa e foi diminuindo até, de novo, ser igual a zero. Em todos os casos, começa com a força resultante positiva. Então, a gente está adotando para baixo como positivo. Nosso gráfico é assim, ó. A força para baixo vai ser positiva. Inicialmente, a força que está atuando sobre o paraquedas, aqui está a nossa pessoa saltando de paraquedas. Inicialmente, o paraquedas está fechado. A força peso é grande para baixo e a força de atrito é menor. A força resultante, como eu estou adotando como positivo para baixo, vai ser a força peso, que é para baixo, menos a força que é para cima. Como a força peso é grande e a força de atrito é pequena, a força resultante vai ser para baixo. e com o passar do tempo, essa força de atrito, que é pequenininha, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até se igualar a força peso. Então, nós temos uma força peso grande que vai diminuindo. Então, ela vai diminuindo na alternativa A, na alternativa B vai diminuindo também. Aqui na alternativa C, não começa com força resultante nula. Se a gente começasse com força resultante nula, a força de atrito não ia mudar e a força de peso também não muda. Então, a gente teria uma força resultante zero durante todo o movimento de paraquedas abertos. Então, a gente já descarta a letra C. A gente descarta a letra C. A letra D também faz sentido. A letra E, a gente também descarta. A letra A, aqui está caindo, parece uma reta, não cai segundo uma reta. A força de atrito, ela é boa, não sei o que a gente considere, mas aqui é o R. A gente tem um expoente igual a 2. pois a influência da força de atrito na força resultante é uma equação de segundo grau, não pode ser uma reta. Quando a gente calcular, força resultante é igual a uma constante, que é a força peso, menos 1 meio de ρ vezes C, vezes A, vezes V². Aqui, no gráfico de força, vezes tempo, mesmo não sendo a velocidade, embora aqui nós temos velocidade ao quadrado, aqui a gente tem ΔS dividido por ΔT, a gente não pode ter uma reta. Ficamos entre a letra B e a letra D. Na letra D, ele atingiu, quando abriu o paraquedas, nada mudou, continuou com a mesma força resultante. No instante em que abre o paraquedas, olha só, olha a força de atrito. Imagine um instante em que atingiu a velocidade limite e o paraquedas está fechado. Qual é a força de atrito? A força de atrito é 1 meio de ρ vezes C, vezes A, vezes V². Então, a gente tem uma velocidade tal, vamos chamar de V1. A gente tem essa velocidade de V1, a gente tem uma área que não muda, todos esses outros valores não mudam. assim que a gente abre o paraquedas, nesse instante, a velocidade, nesse instantezinho ainda, a velocidade continua a V1 e a área vai aumentar muito, então, se a gente vai abrir o paraquedas. Então, a força resultante tem que mudar, porque a força peso está mudando, a velocidade por menos ser constante e a área aumentou bruscamente. Então, a força resultante, ela vai diminuir bastante, porque nós temos como o positivo é para baixo, então, a gente tem uma força peso que permanece constante, a gente tinha uma força de atrito para cima e do nada, veio uma força gigante para cima, tornando a força resultante negativa. Então, a gente tem esse cenário da força da letra B. A gente tem esse gap aqui, de um instante para o outro, a força de atrito teve um impacto muito grande e depois, isso vai causando uma diminuição da sua velocidade até a gente atingir o movimento uniforme. Então, a gente vai diminuindo a velocidade, ele estava caindo com uma grande velocidade, vai diminuindo, vai caindo mais vagarosamente o corpo, o paraquedista, e a força de atrito vai diminuindo, vai diminuindo, então, a gente vai ter o cenário oposto, a gente tem uma força peso para baixo, uma força de atrito muito grande, e essa força de atrito muito grande vai causando uma redução da velocidade, então, a força de atrito vai diminuindo, diminuiu, passado um certo intervalo de tempo, diminuiu de novo, diminuiu de novo, passado outro intervalo de tempo, diminuiu novamente, até o momento em que a força de atrito volta a se igualar à força peso, quando a força de atrito voltar a se igualar à força peso, a gente vai entrar de novo no movimento uniforme, atingiu o movimento uniforme, parou de alterar a velocidade, e a força de atrito vai ser nula. Então, é isso que mostra a alternativa B, muito interessante essa questão, o gráfico da força de atrito em função do tempo, é isso que acontece quando a gente tem um salto de paraquedas, e no meio do caminho, a gente abre paraquedas. Muito interessante. Última questão. Como você sabe, quando o corpo se movimenta sobre um fluido, surge uma força que se opõe ao seu movimento. Da mesma forma, existe uma força opositora quando o corpo se movimenta no ar. Nesse caso, essa força é conhecida como força de resistência do ar. Imaginemos uma situação com o paraquedista em queda livre. Nessa situação, há duas forças atuando, a força peso e a força de resistência do ar. A força de resistência do ar expressa por Kv², sendo F e A o valor da força da resistência do ar, K uma constante, e V a velocidade paraquedista. Determine a unidade de K. Então, essa questão é apenas para trabalhar da unidade. A força de atrito é K vezes V². Então, a unidade de força é que corresponde à unidade de K vezes a unidade de V². Vamos escrever melhor? A unidade de força corresponde à unidade de K vezes a unidade de V². A unidade de força no SI é newtons, a unidade de K a gente deseja conhecer, vezes a unidade de V². V² é m². V é m², então, V² é m² por segundo ao quadrado. Isolando, nós temos que a unidade de K é newton vezes segundo ao quadrado dividido por m². Acerta aqui, Newton trabalhou, força, né? Força, a gente pode, a gente tem várias fórmulas para força, mas a gente sempre tem que força resultante é massa vezes aceleração resultante, não é mesmo? Então, a unidade de força no SI é newtons, e a unidade de massa é quilogramas, e a unidade de aceleração, no SI, é m². dividido por segundo ao quadrado. Então, no lugar de newtons, a gente pode colocar quilograma vezes massa, quilogramas vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. quilogramas vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. então, aqui no lugar de newtons, vamos escrever quilograma vezes metro, dividido por segundo ao quadrado. Esse newtons está multiplicado por segundo ao quadrado sobre metro ao quadrado. Então, aqui nós temos segundo ao quadrado dividido por metro ao quadrado. e isso é igual a esse segundo ao quadrado cancela com segundo ao quadrado. Metro ao quadrado, aqui esse expoente, a gente vai cancelar com esse metro no numerador. Ficamos com quilograma dividido por metro. Quilograma dividido por metro é a unidade dessa constante K. A alternativa correta é a letra A. Beleza, pessoal? Então, a gente finaliza aqui força de atrito. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que tenha entendido tudo. Pratique bastante. Resolva muitas questões. E até a próxima aula. Um abraço.